Guaraipicolor na natureza Ela é entrando É lá mais baixo porque as campeiras se percebem Gente perto e as não entram Já chegando lá A chama parece bem grande Tá nessa árvore seca A árvore Tá bem seca já Morta E aí o chama tá em cima E a Guaraipo Pé de pau né E ela fez em cima Não fez nem em baixo nem no pé não Fez em cima O movimento delas Como que é a entrada dela Pensa num Ouro sul nordestino Lá que chegou a campeira Outra campeira Essa aqui é a Guaraipo bicolor na natureza Após eu vou filmar uma bola que eu achei também E aí E aí